Então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite da doutora Regina Branco. Espero que estejam a ter um dia muito bem passado e que nasçam boas conclusões deste encontro de voluntários em meio prisional. O que me levou, rapidamente, passando à primeira pergunta, o que me levou a fazer voluntariado prisional? Eu dava aulas de ética social e profissional na Escola Profissional Valdo Rio, onde o nosso presidente, doutor Sousa Mendes, fazia parte dos órgãos de direção e ofereci-me como voluntário em maio de 2013 e, curiosamente, em setembro de 2013, já depois de ter saído da Escola Valdo Rio, já estava a fazer voluntariado. Agradecemos o convite da Direção-Geral para participar neste encontro nacional de voluntários em meio prisional. Temos pena de ter coincidido com a nossa ida para Roma e não podermos estar mais presentes. Foi um convite do capelão padre António Colimão, da prisão de Caxias, que endereçou à Ordem de Malta, à qual eu também pertenço, e um grupo de voluntários imediatamente apareceu para desempenhar essa função que era necessária e que nos foi transmitida desse modo, na prisão de Caxias. A experiência que mais me marcou pela positiva, claramente, foi a última sessão dos dois primeiros painéis de impacto de justiça restaurativa que a Confiar efetuou em Portugal. Foram, de facto, inesquecíveis pela verdade, pela reconciliação que houve. Foram momentos muito altos da minha vida como ser humano e como voluntário prisional. Aspetos negativos, vamos tentar transformá-los em oportunidades e, sim, dar mais apoio aos voluntários, transformar mais a sociedade civil e trazer mais a sociedade civil para o meio prisional. Esta experiência de voluntariado começou, portanto, em 1998, no quadro da Ordem de Malta. Depois fomos fundadores também com outras pessoas da Confiar, em 1999. E, desde aí, temos participado com uma regularidade mais que semanal na visita e no contacto com os presos. A experiência que, de facto, mais me marcou, pelas implicações todas que teve na minha vida, foi a minha visita ao sistema APAC brasileiro, que é a Associação para a Proteção e Assistência aos Condenados, que tem uma filosofia de defesa da dignidade humana de todas as pessoas, e, nomeadamente, dos presos. E, portanto, isso implicou toda uma visão muito humana deste trabalho, que não tem tréguas. Pela negativa, posso dizer que sento alguns desencontros com o sistema oficial das prisões em Portugal, enfim, que são desencontros que podem ser ultrapassados com o tempo, na medida em que os serviços oficiais também olharem mais de perto para o trabalho e para a vantagem de haver voluntários a trabalhar com os presos. Bom, a terceira pergunta, como é que os reclusos nos veem? Eu acho claramente um voluntário que se apresente, em verdade, apaixonado pela sua missão e íntegro, é visto por qualquer ser humano com respeito. E o recluso é um ser humano como qualquer outro, portanto, quando é tratado com respeito e a sua dignidade é valorizada, também respeita e também valoriza. Os reclusos têm uma visão muito simpática a respeito dos voluntários, mesmo que, porventura, nem sempre acreditem que a sua colaboração tenha uma eficácia imediata na melhoria da sua situação na prisão. Em todo caso, sabem que nós estamos a trabalhar por amor, como se diz no Brasil, e, nessa medida, eles têm uma grande confiança no papel e nas intenções e na ajuda que eles prestam na prisão. Como é que eu vejo hoje os reclusos? Bom, há uma certa evolução. Eu sou um júnior ainda no voluntariado prisional, comparativamente com o doutor Sousa Mendes ou com outros voluntários que já estão cá há muitos anos, nomeadamente o Sr. Padre Damas, mas já noto alguma evolução. Obviamente, sinto-me mais seguro e quando nos sentimos mais seguros e mais comprometidos com o nosso caminho, isso tem os seus efeitos práticos. E, portanto, acho que as coisas cada vez fluem mais e cada vez é mais notória esta minha vocação nesta missão. A minha visão dos reclusos ganha muito com estes anos de experiência, com esta possibilidade fantástica que tive de contactar o sistema brasileiro APAC e o nosso lema diz tudo, ou seja, todo homem é maior que o seu erro. E, a partir daqui, naturalmente, que tudo tem uma explicação sempre na linha da proteção da pessoa, da sua dignidade e da necessidade de ter um papel ativo, estou-me a referir a cada recluso, um papel ativo na sociedade a que pertence, como todos os outros que dela fazem parte. Terminou? Quanto à última questão, quanto ao fundamento ou pertinência, ocorre-me sempre a frase, a gratuidade na dádiva. Vejamos, se nós quisermos encontrar crianças com problemas de cancro, se quisermos encontrar sem abrigos, se quisermos encontrar pessoas a passar muitas dificuldades em bairros sociais, sabemos onde os encontrar. Aqui estamos a lidar, no sistema prisional, estamos a lidar com os mais pobres dos pobres. e esses, a sociedade coloca-os atrás de muros altos e por problemas óbvios de segurança, é muito dificultado o acesso a estes seres humanos. E, portanto, darmos sem ter nada em troca destes seres humanos, para mim, é o que mais me motiva e o que mais me comove até. Muito obrigado. Hoje, para mim, o voluntariado na prisão é uma primeira prioridade na minha vida, porque acho que temos que ter uma relação deste tipo, muito humana, com quaisquer outros, estejam presos ou não estejam presos, mas que são aquelas pessoas com quem nós convivemos ou puramente encontramos ou cruzamos na rua e que temos que ver sempre como um ser humano que merece todo o respeito por parte de cada um de nós. foi tudo, mas estamos droga até a próxima. Pode ter aindaermos. Obrigado.